Música Essa é a moto que era conduzida por Bruno dos Santos de 19 anos. O suspeito foi abordado pela Polícia Rodoviária Federal na BR-364 entre Jatai e Mineiros. O condutor a princípio estava um pouco nervoso, a história que ele contou também não convenceu muito, falando que tinha comprado essa moto e ainda não tinha a documentação dela. Só que em seguida a gente fez uma consulta no nosso sistema e apontou que ela tinha sido roubada na cidade de Mineiros há uma semana atrás. Depois que a polícia confirmou o roubo, Bruno alegou que adquiriu a moto em Jatai e teria pago por ela R$ 2.500 em dinheiro. Só que os indícios levam a crer que na verdade foi ele mesmo quem cometeu o assalto. Exatamente, na ocorrência que ela registrou em Mineiros, algumas características são bem semelhantes à do indivíduo que a gente efetuou a prisão. Ele falou que tinha vindo a Jatai exclusivamente para comprar essa moto, uma moto aliás. Ele não sabe de quem ele comprou, falou que comprou de um desconhecido por R$ 2.500, que é um valor bem abaixo do que essa moto realmente vale e foi mais um fator que levantou a nossa suspeita. Depois de ser ouvido, Bruno foi autuado por receptação e encaminhado ao presídio de Jatai.